Vai entrar pra mim Peguei um cara Peguei o Jaeger Peguei o Mezão Peguei o Banan Peguei o Mezão Peguei o Mezão Peguei o Mezão Peguei o Mezão Você é o melhor irmão Você é o melhor irmão Você é o melhor irmão Foi punido Peguei o Mezão Peguei ela É um cara zelador Um cara secretária Eu posso pular branca enquanto vocês jogam Eu acho que eu vou matar o Jaeger Corrido Ele tava ali na ultima vez Ele tava ali na ultima vez Tá no refri o Hasbro Tá no refri o Hasbro Peguei o Mezão Peguei secretária Boa Eu vou pular branca Um formage Um atrapando o sapo Que porra é isso desperta com o dono do banheiro Entra o banheiro, matei Tá eu, peguei o meu drone. Aham. Não, mas eu uso pra academia, sepá. Não sei. Eu uso academia. Eu uso academia comigo. Tá abrindo na única aqui o Smoke, véi. Tá no banheiro, banheiro, guys. Pega o Smoke, né? Pega o Smoke, né? Pega ele tá pra sair nele. Serber. Entra por dinheiro. Tá abrindo nele. Boa, guys. Jogaram muito. Pô, vamo jogar sem um termiteável. Eu não precisei. É só o Jager do Serber aqui. Pô. Põe meu bomb aí, Hadro. Vamo trocar o vermelho. Ó, é um cara dólar, um cara garagem e outro aí. Tá, beleza. Enguei dólar, enguei pro elevador, próximo elevador. Dólar comigo tem. Vou dropar. Três, dois, um tropei. Me peitou mim. Que isso, carizão? É o lookoff. É o lookoff. Não, se não tá bom. Tá pro dólar, dólar. Boa. Eles entregaram muito. Tá. Tá. O Hadro bem sai e sempre entra rápido, beleza? Ó, três vezes o IC. Pontei. Esse smoke matou. Dá, 50 de HP. Tá, coisa ainda. Pater, mais um, mais um, mais um. Mais um. Mais um, pater no pulo. Pater no pulo. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Onde tá a Arune, onde tá a Arune? Ó, é a Arune secretária. É Arune secretária e a Arune é branca. Entra pro Zelda. Eu balei com Bart. Vou jogar no Burmangas. Ah, fui varado. Jogos. Jogos. Jogos o Lion, tá? Tem mais? Vocês vão comer o bomba. Vocês tem que pegar. Vamos jogar sempre. Joga, faça quatro no quatro e vamos jogar. Tá bom. Três, dois... Espara pra cima. Boa, matou a equipe. Cada principal. Baixo? Baixo acima. Um cara jogo. Jogos, jogos. Subindo o animal. Subindo o animal. O Lion, na metade do animal, em cima. Cobra dele. Vou picar esse, né? Ah! Ele desceu, eu matou ele. Matou o Lion, boa. Tem osso. Boa. Tá botando. Boa, jogaram muito. Boa, jogaram muito tempo. Tô cego. Peguei a padaria. Tem full do que? Peguei a padaria. Peguei um... Garage. Quem é que tá fora da garage? Nada fora da garage. Grid. Deitei a grid. Peguei a grid. Pode subir na branca aqui. Tem um cara na lareira, 100%. Caralho, filho. Tá bom. Cache. 4v3. Lareira. Não consigo voltar, guys. Lareira. Lareira. Cache. Não consigo voltar, guys. Peguei a... Outro. Consegui. Não vi nada na march. Zof no Oscar ainda. É... Parta a cozinha. Parta a cozinha. Parta a cozinha. Pode entrar, tá? Slash. 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 Slash fora da cozinha do PC, tá? Ferro, cozinha e lash. Cozinha do PC. Slash. Slash. Ele entrou? Ilha. Ou embaixo, eu acho. Matou buck. Boa. Tem laser. Nossa, bateu na barricada, velho. Peguei a zami. Pequei um bobao. Peguei outro bobao. Peguei mais um bobao Peguei mais um bobao Tem um pescado espontado em vermelho Prefire velho Peguei Ana Peguei Ana Fui esquerda Fui esquerda Fui esquerda Peguei o ace Peguei fora do verde Valoriza Valoriza pobre Que Tem um cara na cozinha Passa Papel Nossa pão do plant Pobre cozinha Relógio Relógio cozinha Vou ter que abrir Estou no cara da cozinha Na padro Do lado reforço do navio Boa na padro Padro Meu deus Não, não gravou Foda o coitor Foda aqui Foda aqui Foda 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 Eu peguei o Warden Peler, tá? Pega o defuso aqui e eu vou virar. Vocês vão ter que comer, tá? Pega o defuso. Era um smoke e o outro não sei. Ô Gemma, você vai descer com eles. Escuta, Gemma, você vai descer com eles e vocês vão comer. A gente não vai conseguir jogar pra plant. Eu vou dropar principal. Vocês conseguem comer? 3, 2, 1, dropei principal. 3, 2, 1, dropei principal. Peguei. Last. Last plantamos. Tá na porta. Crava a porta só. Você vai pra dar reload. Porta é minha. Eu vou jogar no som, tá? Pode vir bunker? Pode, pode. Bunker, eu acho. Foi bunker. Tá no meio do bomb. Vai comer elétrica, eu acho, tá? Dá pra vocês subir aí, guys. Não, deixa eu subir. Dá novo elétrica, eu acho, tá? É elétrica. Reforço, reforço, reforço. Certo. Ministro de Toc נ Continuador Não ó craig. Certo, não ó craig. Juga tela da na volta. ашhê E aí No pixel da janta aqui, olha o meu ping, boa Só valoriza galera Para e escuta o jogo Fica off pra essa comida, vem então Corredor e piano aqui, com certeza Olha o corredor e jantar Eu vejo os dois Ó, piano explotado, quebrou a câmera Valoriza, 4v1 4v1 Ó, gente, ótima defesa Ó, gente, ótima defesa, mano Se eu pudesse Jogou um monte hoje dele, sempre Tá full esquerda minha, peguei Pode comer a clara, cuidado, charuto C4 da mão É, tinha dois então Voltou na tal Ah, alibi Tá só faça, só faça, só faça Abre Foca um É um cara só pra um Edson, Edson, Edson Fui esquerdo do Edson, meu ping Tem um cara Freezer Aqui no meu ping, tá? Peguei Freezer Tá esse cara, tá no Edson, aqui Embalhei breta Voltando agora Joguei uma Calma, calma Peguei o MUT Matou o MUT já Gastou C4, peguei Um cofre, um cofre, um cofre Peguei a garage Peguei o cofre, o Oryx Peguei o Oryx comigo Boa Tá, tô beitando Uma mais sexy, guys Dá banheiro, porta banheiro, Jean Peguei uma mais sexy Taxi Boa Peguei o Dino sexy Animal, tô mirado Oh, escuta aqui Sexy é pro nosso Animal é nosso Astro, é nosso Ó, agora Deixa eu falar Deixa eu falar Freezer call Ah, eu tenho até do saguão Cravam na escada animal Ô Jean, faz vertical Tá restando um cara dispensa, eu acho Oh Dois dispensas, guys Jean, faz vertical, beleza? Faz vertical, baga Janela rasga Joga animal Boa Vou jogar um flores Segura Peguei a frost Dispensas Nice Ótimo Tem cauda animal, né? Não Ai, ele não comeu Quatro desgoa Tem vivo Tem que conseguir Eu entropalou, entropalou Com certeza Mente o pé Só rola Só rola Só rola Tô marcando se ele droppar o sapão Tô colado posição Tô mal posicionado Tô mal posicionado Vamos marcar jogos então Comando que eu seis lês, tá? Tá jogos, com certeza Tem banche no animal Se ele vier animal tem banche Ele tá no sapão Animal Ele droppou animal Animal Animais Cuidado Boa 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 Hei poca Harry Potter Pega o smoke E o Maté a usa Mata a usa Boa 3v3, tá? Ah, ele tá fora Douches Tô marcando em cima Peguei a Zofia Aquele sabe branco, tá? Pega um douches Joga pro server Joga pro server Deixa que o Hasbro cuida do bomb Mano, deixa os dois virar se eles perderam o round, foda-se. Marretou duchas. Departa a server. Plant atrás da bomba, tá? Tropei. Vou abrir duchas. Cravado no plant. Tá. Vou matar junto. Final edge comigo. Abriu teu painel. Peguei a Nomad. Peguei a Usa. Peguei a Ashe. Boa, menina, porra. Dá uma sugada, velho. Entrou a Akibus. Tô marcando com você. Peguei a Akibus. Peguei a Akibus. Tá pra trás ainda, tá? Olha isso. Rapaziada. Por que eu sou assim, velho? Nossa. Tchau. Tchau. Tchau.